Música Música Pessoal, ó, não sabem do que seu trabalho Aposta essa camera ali, por favor Deixa eu explicar pra vocês a partir de agora como que vai funcionar Aposta ela com essa camera Todos nós estamos aqui pra trabalhar Ninguém veio aqui passear Nós temos uma meta para cumprir, nós temos um objetivo alcançado O prêmio principal, 40 mil reais Quem levar para casa, está feito, né? Quem levar Então, o que eu preciso de vocês? Responsabilidade, comprometimento Aqui não é entrar, sair a hora que eu quero, não Vocês têm uma meta para cumprir, vocês estão confinados por 3 dias dentro da casa Tá? Saiu, multa Não cumpriu, multa Isso é responsabilidade, tá? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que nós vamos conseguir Outra coisa que eu quero falar para vocês Existem duas meninas que são as minhas meninas, minhas blogueiras Que estão no Rio Grande do Sul Elas foram as meninas que estavam mais animadas Mas, ela Eu vou fazer essa live Eu quero falar delas e eu quero que elas estejam Eu quero que elas vejam A nossa solidariedade Filma ali para nós fazer, por favor Então, assim, gente Quando nós fizemos a ideia do reality As meninas foram as duas primeiras que gravaram o vídeo Que já jogaram São a Larincia e a Camara Elas estão comigo desde o início Desde a minha primeira festa Desde lá da Grava Então, assim, eu tentei um táxi aéreo Eu tentei buscar de barco Mas, infelizmente, a gente não conseguiu Eu tentei de tudo Porque todos os dias elas me ligaram E dizendo para mim como que estava a situação E mostrando para mim a inundação que estava tendo a casa delas Então, eu não acho justo tirar elas dessa competição Porque elas não estão aqui como outros irresponsáveis fizeram Que fizeram comprar passagem e não vieram Elas não estão aqui por força maior Elas não estão aqui porque elas não conseguiram sair das suas casas Entendeu? E porque elas estão lá socorrendo vidas Elas vão entrar na competição normalmente Eu espero que vocês entendam Tá? Outra coisa Uma porcentagem da renda total desse evento Eu vou destinar ao Rio Grande do Sul A renda da nossa equipe nós vamos destinar ao Rio Grande do Sul Tá? Uma porcentagem dela Já avisei isso ao chefe Então, assim, eu gostaria do esforço de cada um A dedicação de cada um Todo mundo quer ganhar? Todo mundo quer ganhar Mas vocês vão saber que Uma parte dessa renda Vai ser destinada a pessoas que estão realmente precisando da gente A gente pode estar aqui se alegrando, feliz Mas a gente sabe que lá também Eu tenho as minhas meninas que estão lá sofrendo E que não tem como fazer nada Entendeu? E nós estamos aqui como uma família Unidos pra poder ajudar eles Tá bom? Eu conto com a ajuda de todos vocês Agora o que a gente vai fazer? Um desafio Tá? Como que vai ser esse desafio, Lu? Quem colocar mais pessoas vai levar um aparelho celular em duas horas Duas horas Um aparelho celular Posta, manda pra família Manda pros amigos Eu tenho certeza que vocês têm pessoas A nossa meta não é alta Nós temos uma meta pra cumprir Tá? E eu preciso de quem? Eu preciso de vocês Eu preciso de vocês Não vou trabalhar pressionando ninguém Porque aqui todo mundo é adulto e sabe dessas responsabilidades A partir do momento que você saiu da sua casa E você abriu mão do seu conforto Pra estar vindo aqui pra participar Eu tenho certeza que vocês são adultos e responsáveis Pra assumir o compromisso de cada um Beleza, gente? Então, eu vou dar uma hora e meia Foi o que eu falei? Duas horas Duas horas Duas horas pra vocês O ID que colocar mais pessoas O ID que colocar mais pessoas Vai ganhar um aparelho celular Em duas horas Então vocês podem dar a largada agora Beleza? Lu, pode tirar uma foto e gravar o celular? Pode Qual é? Hã? Pode Pode gravar todos Porque daí você vai escolher Quem ganhar vai escolher Pessoal? É igualzinho Pessoal Como o Alô já lançou essa promoção do celular, então depois a gente vai ficar de pé, vai se apresentar para a gente estar se conhecendo, porque todo mundo vai estar morando junto nesses três dias, a gente também vai estar se conhecendo e complementando uma família, tá certo? Então, tudo de bom aí, sucesso. Adoro! Adoro, adoro. Adoro. Obrigado por ter recebido. Já começou, né? A vontade é se falando bastante geral. É. Não começou, não? Adoro, sim, vim. Ah, o convidado. O Nú, pode ensinar o estudo dela? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, sim. Beleza. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não I've took my sentence, but committed no crime And bad mistakes that I've made of you I've had my shells and kicked in my best But I've got blue We are the champions My friend And we'll give our credit to the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions Of the world I've taken my bow I could be caught You brought me fame and fortune And everything goes I thank you all But there's been no better roses No pleasure proves I consider it a touch Before all your grace And you We are the champions My friend And we'll be back Fighting to the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions Amém.